Pessoal, tá rolando promoção e eu tô aqui pra mostrar pra vocês as ofertas. O iPhone 12, tanto de 64, 128 e 256, chegaram num preço aqui que eu nunca tinha visto até o momento. Então, fica nesse vídeo, já solta o like pra mim, que a gente vai conversar rapidinho sobre essas promoções. Vou mostrar pra vocês e vou deixar também na descrição do vídeo todas essas ofertas, porque a gente sabe também que o tempo é rápido. Certamente essas ofertas rapidamente vão sair do ar, então tem que pegar rápido. Mas é um papo entre a gente também aqui pra falar se tá valendo a pena ou não, beleza? Vamos lá. Dá só uma olhada na tela, tem algumas ofertas aqui de iPhone 12, saindo 3,959. Mas você deve falar, Rodrigo, você tá ficando maluco, esse preço tá caro. Mas olha aqui, receba de volta 593 com o AMI. Realmente, as ofertas pagando e recebendo aqui com o AMI de volta, tá valendo muito a pena. Dá uma olhada, o vermelho é o que tá mais barato, tá saindo aqui 3,832 menos 574 com o AMI. Dá uma olhada, iPhone 12,64 saindo a 3,258. Isso é um valor à vista no cartão de crédito e você ganha 574 de volta com o AMI. Vamos ver parcelado quanto que ele sai? Vou dar uma olhada aqui. Parcelado, o preço já fica um pouco mais caro. Vamos dar uma olhada pra vocês, ó. 4,258 menos 574. 574. Mais ou menos 3,684 o preço do iPhone 12 sendo parcelado. Eu acho que tá muito bom porque o iPhone 12, o preço dele normal tá sendo 3,800 em promoção. Então, considerando que ele tá abaixo aí dos 3,500, acho que nunca bateu esse preço até hoje. E o 128 e também o 256 eu vou mostrar pra vocês que tá bem legal. Mas rapidinho, deixa eu explicar o que é esse negócio de pagar com o AMI. O que você vai fazer com esse dinheiro de volta? AMI é um aplicativo que você baixa que chama AMI Digital. É uma carteira digital que você vai ter seu dinheiro lá dentro. Porém, com esse dinheiro de volta, você consegue fazer novas compras na Americana, Submarino, Shoptime. Em outras lojas também que aceita pagamento com o AMI. E eu, particularmente, com esse dinheiro eu uso pra abastecer o carro. No posto BR, se eu não me engano, aceita pagamento com o AMI. Igual eu falei, tem outras lojas que aceitam pagamento com o AMI normalmente. Não são todas. Isso é importante focar pra vocês. E outra coisa, você não consegue sacar esse dinheiro. Esse dinheiro vai ficar na sua carteira pra você realizar novas compras. Então, esse é o pequeno ponto negativo. Porém, dessa vez, tá vindo um dinheiro de volta muito alto com o AMI. Então, tá valendo muito a pena apostar e pagar dessa forma. Então, é muito simples. Baixa o aplicativo e na hora de pagar, você finaliza pagando com o AMI. Vamos dar uma olhada nos outros preços. O 128 e o 256. Eu nunca vi algo igual. Tá fora do comum. Dá só uma olhada. Eu tô aqui com o iPhone 12 128 saindo a R$ 4,399 e ganhando de volta R$ 879. Tá chegando no valor final de R$ 3,520 a versão 128, galera. Normalmente, em promoção, o iPhone 12 128 é na faixa de R$ 4,200 e R$ 4,300 em promoção. Então, tá bem interessante. Vamos ver parcelado quanto que ficaria. É R$ 4,954. R$ 4,954. Aí já sobe bastante. Esse daqui, eu não sei se tá valendo muito a pena parcelado ou não. R$ 4,954 menos R$ 879. Vai dar R$ 4,075. Mesmo assim, ainda tá um preço legal. O problema é que o A Vista tá muito fora da curva, né? Esse A Vista tá muito legal. Então, esse valor que sobrar, realmente, pra você ir abastecendo o carro, rapidinho, você acaba conseguindo esse valor em dinheiro. Porque você vai tá deixando de pagar o seu combustível. Você pode aí vender um pouco disso aí pra algum parente seu, abastecer o carro. Funciona muito bem. Vamos ver o 256 agora. Tô aqui com uma lista de iPhone 12 256. Dá uma olhada aqui. Esse iPhone preto aqui, 12 256. É raro aparecer oferta dessa versão de 256. 5.082 e ganha de volta. Olha isso, 1.270. É coisa pra caramba. Então, ele tá saindo a 3.812. Particularmente, galera, eu nunca vi o iPhone 12 256 nesse preço. Tá no preço de iPhone 11. Então, é um iPhone que já vai ter 5G. Tem tela OLED. Tem também esse formato quadradinho na lateral aí, mais fininho. Que eu, particularmente, acho bom pra caramba. Tá uma excelente oferta. Sem brincadeira. Fiz esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês que realmente faz muito... Que nem eu falei, nunca apareceu nesse preço. Não sei quanto tempo vai durar. Pode ser que eu solte esse vídeo e rapidinho essa oferta cabe. Então, é muito importante que vocês olhem os links e também entrem no nosso grupo de promoção. Porque quem tá no grupo já pegou essas ofertas. Porque já postamos lá. É mais rápido postar no grupo do que fazer um vídeo. E postar aqui no YouTube, que é um pouco mais demorado. Espero que vocês gostem. E se gostem de alertas de ofertas aqui no YouTube, comenta pra mim. Quero mais vídeos como esse. Porque eu vou pegar e trazer as ofertas pro YouTube sempre que possível. E sempre que tiver alguma oferta assim fora da curva. Então, até mais.